Larga! Me solta! Vai, vai! Que violência! Eu vou chamar a polícia! Quem devia chamar a polícia era eu, minha querida. A senhora tá há meses no hotel sem pagar a conta. Meses! Mas agora chega. Anda! Rua! Vamos, se manda, ô caloteira! Filantra! Minha senhora, eu vou chamar a polícia, por favor! Golpista! Pra onde eu vou, meu Deus? Gente, a cada uma! É agora, pra onde eu vou? Golpista! Ai, Romba, 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 Romba!